Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Pois é, já se inscreva no nosso canal? O que? De ou não creio? Se inscreva de graça, não vai te doer nada E melhor, não vai te custar nada, 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 nada Nem uma notinha dessa daqui de 100 reais, que mesmo que é falsa Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo Você clica no botão de inscrever-se, aciona o sininho e está tudo certo, tudo ok Gente, eu venho aqui novamente retomar um assunto Que eu acreditava que já teria sido resolvido Mas parece que, assim, eu não sei o que se passa dentro dessa prefeitura Porque eu vejo dinheiro para muita coisa quando é do interesse do executivo Desde a Naúba Mas quando não é do interesse deles, parece que eles fazem aquela velha história Empurrar com a barriga Hoje, novamente, eu recebi a senhora Graciele Gomes Ela tem um problema chamado de epilepsia Que quando a pessoa fica sem tomar a medicação Ela dá convulsão, cara, né? A rua, enfim, uma série de problemas No mês passado, eu até publiquei um vídeo aqui Dizendo que, gente, não é obrigação minha É papel do Estado A gente faz caridade, a gente faz generosidade Isso não é a nenhum problema Inclusive a caridade que a gente realiza, a gente nem divulga Mas isso aqui é obrigação do Estado Especialmente da Prefeitura Está aqui, ó Para vocês verem Isso aqui é uma cópia que eu tirei da receita Só para vocês darem uma analisada Aí vocês podem pausar o vídeo Dar um zoom Vocês vão ver com detalhes Está até atrás aqui o comprovante Aliás, comprovante não O documento dela, né? O RG Enfim Ela depende do medicamento Chama Aldol Decanoate São duas ampulas que tem que ser aplicadas de 21 dias A cada 21 dias Se ela não receber essa medicação Ela tem a chamada convulsão Ela cai no meio da rua, enfim Inclusive ela já vai Ela vai até me levar Levar até nós Um aldo médico Dizendo que ela não pode ficar sem medicação E ela tem que ingressar no Ministério Público Infelizmente Aí quando você pergunta à Prefeitura Ela está em falta porque não tem matéria-prima A farmacêutica A indústria farmacêutica não está fornecendo Aí eu vou lá na Drogaria União E consigo comprar duas ampulas por 50 reais É meu dever? Não Nem dever, nem obrigação Porque nós pagamos impostos Porque o Estado Quando eu falo O poder público Ele tem pura obrigação Fornecer, gente Não é obrigação minha, não Aí eu cheguei na minha loja Estava lá Ela sentada de novo Está faltando E aí no meio do caminho Inclusive Indo para a loja Ela teve uma queda E se machucou Aí eu falo Se ela cair e morrer Ou for atropelada Por conta da falta da medicação Quem vai ser responsabilizado? Hum? Gente, nós estamos falando de uma coisa muito séria Isso aqui é um dos medicamentos que estão faltando Faltam outras coisas mais E aí ficam falando que a saúde está boa Para quem? E digam Porque essa medicação de uso controlada Ela é muito séria Quem tem dinheiro Talvez para vocês 50 reais Não signifique muita coisa Mas para quem não tem, meu caro Porque tem gente aí disputando Para receber 600 reais Para ver se faz pelo menos uma feira Se é que dá para fazer Com a gasolina chegando a 8 reais Infelizmente o país que nós vivemos é esse Agora Ela Aqui está a documentação Eu inclusive vou encaminhar esse material Direto para o Ministério Público Pedindo intervenção Porque não dá para entender um negócio desse Como é que se deixa faltar um medicamento tão barato? Então, peraí Então nós temos uma empresa fornecedora Tá? Se a empresa não está fornecendo Quer dizer Imediatamente o Estado suspende o contrato Ela tem Ela tem que se virar nos 30 Se ela ganhou a licitação de fornecimento E não está fornecendo Por que outras empresas têm? Por que outras farmacêuticas têm? Porque no mesmo dia Que disseram que não tinham medicamento Eu liguei na Drogaria União Estou dizendo Drogaria União Porque inclusive Eu Edson O proprietário do Uma ampula E eu comprei a outra Ah, aí teve alguém que falou assim Ah, mas isso aí é caridade Não sei o que Gente, mas isso não é obrigação minha Isso é obrigação do município O município tem dinheiro Como é que tem milhões para gastar com locação de veículos? Hum? Como é que tem dinheiro para fazer tanta coisa aí Que a gente está vendo desnecessária Gastando dinheiro aí à toa Né? Porque a máquina inchada Cheia de funcionários E falta o básico mínimo Que é uma ampula Duas ampulas Para a pessoa simplesmente não ter Um ataque de convulsão Não cair no meio da rua E ser atropelada por um veículo Aí a família move um processo Contra o município Aí depois o município que tem que ressarcir O dinheiro vai sair do bolso do prefeito? Não Sai do bolso do município E consequentemente Do nosso bolso É isso que me deixa indignado Porque, gente, prefeito Vereador Servidor público São funcionários nossos Você tem que entender isso Parar de ficar com essa idolatria Imbecil com o presidente Com o governador Nós temos que cair na real E entender Eles que são Os nossos serviçais Eles que estão a nosso serviço Não nós Quanto o povo acordar e despertar Eu sempre falo O povo O meu povo Padece por falta de conhecimento E eu particularmente Já amanhã Ela vai levar o laudo Para mim Eu vou encaminhar isso Direto para o Ministério Público Dizer Porque infelizmente É um poder que parece Funcionar nessa cidade É o MP Porque o resto A Câmara Esbanjando diárias Eu nunca vi uma ação da Câmara Esses dias inventaram Uma audiência pública aí É assim Para mim São 15 vereadores Que simplesmente São de enfeite Um executivo Que simplesmente Só precisava Fazer mídia Com essas pequenas ações Que realizam Que parece que É como a gente Ficou muito tempo Sem ter publicidade Na área da administração E a gestão pública Coisas que O próprio Zé Eu já fazia Não tem muita diferença A diferença é que Ele está divulgando Só isso Agora O mínimo Aqui Atenção Promotores São três em Genaúva Doutor Daniel Doutora Vanessa Chegou um recente Agora Ainda não o conheço Gente Por favor Cinquenta reais Duas ampulas Será que de novo Eu vou ter que enfiar Lá no bolso E pagar Gente Não é minha obrigação Não é essa Minha missão Eu como jornalista Estou aqui para denunciar Para poder expor a realidade Mas voltar a tocar No mesmo assunto Uma mesma situação Que já foi exposta Até agora Não foi resolvida Ah Pelo amor de Deus Eu estou vendo lá Fornecimento da Minas Brasil Fornecimento de não sei quem Será possível Que ainda não tenha Esse medicamento Se a Drogaria União tem Com certeza Minas Brasil tem Para fornecer Mas será possível Nós moramos Nós moramos Na mesma região Todo mundo Tem acesso Que é isso gente Por favor Me ajude aí Eu particularmente Eu espero Ver esse problema Resolvido Eu vou inclusive Orientar a Graciela A procurar O Ministério Público E ir para resolver Essa situação De vez O que tem que ser Fornecido Gente Ela chegou lá No Carlos Já tem que estar lá A ampola Ela só chega Apresenta a receita E já aplica Pronto Sem drama Sem dificuldade 50 reais Vocês tiram O problema Das costas de vocês E isso é o que eu estou Sabendo de um Imagina os outros Sinceramente É umas coisas Tão pequenas Que a gente tem Que ficar batendo Mas que causam Tanto transtorno Na vida de uma pessoa Que pode perder A vida Por causa De 50 reais É complicado Tanto transtorno 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 Obrigado.